Cleide, vamos continuar aqui que ainda tem muita informação hoje. Quero que você me conte uma história que deixou todo mundo abismado aqui no interior de Mato Grosso, que é sobre uma dívida de drogas que acabou com um feminicídio. O que tem a ver uma coisa com a outra, Cleide? Vamos esclarecer, porque assim, quando a gente fala, a gente fala, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo a ver e você vai entender a partir de agora. O vídeo que a gente tá mostrando aí foi registrado por policiais e mostra o corpo de Marils Aparecida, de 48 anos, caído em uma estrada de terra ali no interior do estado, em Cotriguaçu. Sentado ao lado dela, esse homem que tá sentado ao lado dela, é o marido, né, que você vai ver aí nas imagens. Ele tá ali lamentando a perda da esposa. Mas, no entanto, ele acabou confessando logo depois a autoria desse assassinato, horas mais tarde, e foi preso em flagrante. A história aconteceu de seguinte forma. Antes da confissão, ele apresentou a Israel diversas versões da polícia e tentou, inclusive, fingir um desespero ali, né, falando que tiraram a esposa dele e dele, que ele estava viúvo ali naquele momento. No entanto, ele acabou confessando logo depois. As imagens que a gente viu, que a gente mostrou aqui, mostra a Marils aí nessa estrada de terra. Enquanto isso, o marido dela acaba conversando com o policial, aparentemente falando aí das passagens criminais que ele já tem, né, o policial que puxou sete anos de cadeia aí. Tem passagens por estupro, por furto, enfim. Em seguida, a polícia faz o registro ali do caso, anda alguns passos e vê ali a faca usada pra poder matar a vítima, a Marilsa. A Marilsa foi morta por um único golpe na barriga próximo ao umbigo. Meu Deus! A imagem que a gente viu aí, Israel, mostrando esse homem, ele disse o tempo todo que tiraram a esposa dele, né, falando, se lamentando aí a perda da esposa. Ele apresentou várias versões pra polícia e isso é quem acabou aumentando ainda mais a suspeita e logo depois ele acabou confessando a autoria desse crime, Israel. Olha só que ponto chega, né, Cleide? A tal da droga, a tal do entorpecente.